O Fabris, a bordo da Preta, a genuína de Sant'Angélica, fazendo a Capão do Cedro, é o Dourado do Sul. Cresceu na briga também. Vamos lá. Ô, parada. E a Égua que conseguisse manter aí, né, Tenente? Tem tudo pra terminar bem a prova, pois ontem deu show correndo vaca, né? É muito habilidosa a Égua Preta. Vaqueira, na Mangueira, fez muito boa prova. Ontem correu muito bem vaca, hein? A gente colocou entrada. Genuína de Sant'Angélica aí com o Antônio Rato Fabris. Reposiciona e já parte de imediato pra mais uma atropelada. São 40 metros. Que bom salientar aqui o Antônio confiando totalmente na Égua, largando bastante a corrida, né? Melas provas na Bahia do Sarmento. Agora emperrou um pouquinho. Mas como a prova do Leonardo, não tira o mérito, até fez um giro um pouco melhor, né? Ela tem uma certa reação com a cola no momento que ele pede pra correr também.